Música Estamos de volta, muito bom dia a você. Sou a professora Erika Ramos, professora de Química. Estamos no estúdio 1 com o chefe Flavilton. E toda a galera da primeira série, das cidades de Elas Bom Veloso, Arraial do Piauí, Uruçuí, Dom Inocêncio. Tem cidade demais. Hoje a gente tem muita gente ligadinha, né? Nossos dois Quindim, Arraial do Piauí e Elas Bom Veloso, sempre presentes, participativos, né? O pessoal de Uruçuí pode participar mais também, tá bom? Então, dizer as dúvidas, quando precisar, né? Que pare, que dê um time para vocês copiarem. Que precisar que eu repita alguma explicação. Eu estou à disposição, tá bom? Não vamos nos distanciar, vamos nos aproximar. Podem falar aqui no chat, tá? Que eu respondo na hora. Às vezes eu demoro um pouquinho, eu sou meio lenta, sabe? Com algumas coisas. Mas dá certo, tá bom? Então, vamos lá, vamos dar continuidade. A gente estava falando sobre funções orgânicas. Eu mostrei algumas funções para vocês. E agora eu quero dar continuidade. Mostrar mais algumas para a gente fazer realmente alguns exercícios, tá bom? Bora lá, Fabiola. Ó, a gente estava falando de função orgânica, né? Que apresenta a hidroxila e depois a carbonila. Mas o que podemos ver é que nesse caso aqui, bem específico, eu tenho os dois juntos. E que caso é esse? É o caso do ácido carboxílico. Vou dar um exemplo bem prático de ácido carboxílico que a gente já teve contato. Com certeza vocês já foram picados por aquela formiga vermelha, não já? Aquela, minha gente, aquela vermelhona que, minha nossa senhora, quando pica uma coceira assim, meu Deus, desesperadora. Pois aquela formiga ali, ela libera um ácido carboxílico, tá? Que provoca esse ardor, essa inflamação aí na pele, onde ela pica, né? É muito purido que a gente sente. O que é o purido? É a coceira, né? Dá muita vontade de coçar quando aquela formiga vermelha pica a gente. Pois é um ácido carboxílico que ela libera. Por exemplo, os odores das axilas são liberados a ácidos carboxílicos. Por isso, os desodorantes ou antitranspirantes, eles geralmente são básicos. Que é pra neutralizar esses ácidos carboxílicos, tá? Por isso que antigamente se usava leite de magnésia, se usava leite de rosas, porque são substâncias básicas pra neutralizar os odores dos ácidos carboxílicos liberados pelo nosso corpo, nas axilas, durante o processo de sudorese. O que é a sudorese? É o suor, tá galera? Então vamos lá, vamos dar continuidade. Então o ácido carboxílico tá muito presente, tá? Né? Só aqui na... O vinagre também é um ácido carboxílico, tá? O vinagre que a gente utiliza pra fazer um vinagrete pra botar na manga. Vinagre com pimenta do reino. Eita, mas é bom. E sal? Você corta a mangasinha verde. Mas nem pareia não, viu? Pois o ácido carboxílico, pessoal, ele apresenta... Um grupo de átomos que, assim como a hidroxila, né? O OH era chamado de hidroxila. Esse aqui é um grupo de átomos que a gente chama de carboxila. Quem é a carboxila, Érica? É o C dupla O com o OH. Então é como se fosse uma junção da carbonila com a hidroxila. Carbonila com a hidroxila é carboxila. Como é que a gente vê esse grupo funcional nas estruturas? Olha só. O que a gente tem que procurar? A gente tem que procurar uma ligação dupla com o oxigênio. E ao lado, logo ao lado, tem que ter a hidroxila. Então é o seguinte, eu tenho que buscar na molécula o C dupla O. Quando eu encontrar, eu olho para um lado e tenho que ter o OH. E do outro, Érica, não me interessa. Pode ter mais carbono, pode ter mais hidrogênio. Não importa, tá? Não importa. O que importa é que tenha o OH, tá bom? Então se eu for aqui, eu vejo o C dupla O. E desse lado, logo do lado, eu estou encontrando o OH, que é a hidroxila. Então quando eu tenho... Bom dia, seu Fernando Alonso. Quando eu tenho essa carbonila do lado da hidroxila... Ixi, caneta, pronto. Quando eu tenho essa carbonila do lado da hidroxila, eu tenho a função ácido carboxílico. Tá bom? Então isso eu posso confirmar que é um ácido carboxílico. Tá bom? Então, C dupla O, do lado tem o OH. E se não for OH, Érica? E se for só o O, porque tem a outro carbono ali? E isso daqui já caracteriza a função é este. A função é este, que é quando você tem o C dupla O e do lado você só tem o O. Lá no ácido, você tinha o C dupla O e o OH. Eita, Érica, mas são muito parecidas essas funções. Dá pra confundir? Dá pra confundir, né, Elane? Né, Fernando? Dá pra confundir. Porém, meu aluno não vai confundir. Pode confundir só no começo. Praticando vai dar tudo certo. Então, ó. Essas outras aqui eu deixo pra falar na outra aula. Não quero falar de função amina e amida agora, tá bom? Então, podem anotar aí do ladinho que eu estou prometendo, me comprometendo a falar de funções amina e amida depois. Primeiro, agora, só essas funções oxigenadas. Então, vamos lá. Questão 1. O álcool etílico presente no vinho, o ácido acético presente no vinagre, a acetona e o éter etílico são apenas alguns exemplos de compostos orgânicos presentes no nosso cotidiano. Observe as estruturas dos compostos representadas a seguir e indique as funções às quais elas pertencem. Sabe o que eu vou fazer aqui? Acho que eu deixei um espaço. Olha só. Eu vou relembrá-los. Quando você tiver um carbono desse jeito aqui, ligado com a hidroxila, você tem um álcool. Quando você tiver, deixa eu voltar aqui, quando você tiver um carbono, de um lado é carbono, do outro é carbono, só fazendo a dupla com o oxigênio, você tem uma cetona. Então, se do lado desse C dupla O for um OH, você tem um ácido carboxílico. E se for só um H? É um aldeído. Ó, se for C dupla O, H é um aldeído. E se for um oxigênio no meio dos carbonos? Aí você tem um éter. Certo? Vamos lá? Vou copiar aqui o primeiro. Tá? O primeiro, vou botar aqui em vermelho. O primeiro lá da primeira questão, a primeira substância é essa aqui. Segunda substância. Terceira substância. Quarta substância. E a quinta substância. Deixa eu apagar aqui, que eu bagunçado. Estão acompanhando direitinho, né? Agora que ficou feio mesmo. Ave Maria, minha gente. Estou desenhando ruim demais esses dias. A mão está torta. Pronto. Bora lá. São todas muito parecidas, né? Todas são muito parecidas. Eu quero que você identifique as funções presentes aí. Vamos ter atenção, pessoal. Ó. Opa. Ei, Flávio, estou fazendo besteira. Olha aqui. Eu tenho hidroxila no álcool, mas eu tenho que ter atenção, porque essa hidroxila está ligada com que tipo de carbono? Um carbono saturado. É um carboninho assim que só faz ligação simples, né, Flávio? Só ligação simples. A cetona é quando você tem o C dupla O e de um lado é carbono e do outro também carbono. Já o ácido carboxílico é o C dupla O, OH. Não me interessa o resto. O aldeído é o C dupla O, H. Também não me interessa o resto. Já o éter, quando você tem o oxigênio e ao lado dele você tem carbono e do outro lado também carbono. Tá bom? Então eu quero dois minutinhos para vocês me darem a resposta. Tá? Pelo menos de duas alternativas aí. Vamos lá, ver se vocês conseguem identificar. Dois minutinhos, Flávio. Tchau. 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 Retornamos galera, retornamos. E aí, vocês conseguiram? Vamos lá, vamos tentar identificar esses caras aqui na molécula. Eu acho que o mais importante é você procurar, você sair procurando, ó, quem é o diferente. A gente já aprendeu que essas pontinhas, elas são carbonos. Ó, isso aqui não é carbono, tá? E nem isso. Aqui é a ligação do cara com esse oxigênio. Tá bom? Então eu tenho um carbono, dois, aí vem um oxigênio ligado a outro carbono e outro carbono. Então quem é de estranho aí que não era para estar e estar? É um carbono, né? E o que é que você consegue perceber? Quem está do lado esquerdo desse oxigênio? É um carbono, né? E do lado direito? É outro carbono, né? E quando eu tenho, Fernando Alonso? Carbono, oxigênio, carbono. Carbono, oxigênio, carbono. E aí? Quando eu tenho isso? Hum? Quando eu tenho isso, que tipo de função eu tenho? Essa função aqui é característica de um éter, mas eu vou desenhar a molécula toda, tá bom? Vou desenhar a molécula toda. Então o primeiro carbono lá, estava ligado com esse carbono aqui, que foi para cima, ligou com o O, desceu, ligou com outro carbono, que subiu, ligou para outro carbono. Então o que nós fizemos aqui foi apenas identificar que esse é o oxigênio e do lado esquerdo dele é carbono e do direito também é carbono. Quando isso acontece, eu tenho a função éter. Eu tenho a função éter. Beleza? Beleza, gente? Eu tenho a função éter. Muito bem. Ficou compreendido? Ficou claro isso? Vocês estão conseguindo copiar, gente? Tá dando tudo certo aí. Deixa eu fazer essa setinha mais bonitinha. Pronto. Tá aí o éter. Vamos tentar identificar o segundo composto, gente? Vamos lá. Pessoal, foi dormir, foi? Quero saber se a galera tá aí dormindo. A galera parece que deu preguiça de bucho cheio. Depois do lanche, né? Aí dá aquela preguiça, menino. Dá aquele negócio mais ou menos. Né? Parece que vocês estão assim com ver, minha gente. Meu Deus do céu. Bora se aluir, meu povo. Ó. Vamos lá. Eu vou reproduzir a molécula. Aqui é carbono. Então, eu vou desenhar o carbono aqui. Aí ele se liga aqui embaixo com esse outro carbono. Acompanhe. Isso aqui é importante vocês aprenderem. Aí ele sobe se ligando pra esse outro carbono aqui. Esse aqui de cima se liga com esse aqui embaixo. Esse de baixo se liga com o outro aqui em cima. que tá fazendo uma ligaçãozinha com o OH. Vocês já viram esse OH em algum lugar, não já? Vocês estão se lembrando de quem com esse OH? De quem que vocês estão lembrando? Digam pra mim aí. Alguma coisa com o OH que tá aparecendo, né? Lembra! Vamos ver se é isso mesmo. Bom, o que eu vejo aqui é uma hidroxila. Quem é que está ligada a essa hidroxila, gente? Quem é que está ligada a essa hidroxila? É um carboninho. E esse carbono, ele é normal, é? É, ele não é doido, não. Tô brincando, gente. Esse carbono aqui, gente, apesar de não ter desenhado todas as ligações, esse carbono, ele é saturado. Ele não tá fazendo ligação dupla com ninguém. Ele só faz ligação simples. E aí, as outras são com os hidrogênios que eu não coloquei aqui, que eu não completei. Tá? Mas são ligações simples. Então, essa função aqui é a função álcool. Tá? Que, por sinal, esse, como tem 5 carbonos, esse é o álcool pentanol. Tá? Pentanol. Vamos para o terceiro composto. Construindo as estruturas para mostrar para vocês como é que é identificar a função. Então, muita atenção, viu, gente? Ó, aqui eu marquei a hidroxila e depois mostrei para vocês. o carbono do lado. Isso é importante. O que é que eu consigo perceber aqui no composto 3? No composto 3, gente, eu tenho um dupla O. Pessoal, eu tô vendo aqui pelo meu retorno que não ficou claro que isso aqui é uma ligação dupla. Pessoal que tá no YouTube, a imagem, eu não gostei. Aí, eu acho que agora ficou mais claro, não ficou? melhorou, que é uma dupla com o oxigênio, né? Eu acho que agora melhorou. Aqui também eu vou dar uma modificada, que eu vejo que a visualização na telinha aí, ela não tá perfeita, né? Então, agora eu acho que melhorou. Fazer aqui embaixo também. Pronto. Acho que agora... Agora foi, né? Agora tá visualmente mais claro. Então, vejamos. O que é que eu tenho aqui no composto 3? Eu vou olhando. Aqui é carbono, 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 opa, tem um dupla O. Esse dupla O pode ser várias coisas, eu dependo de quem, de quem ele está do lado. E quem é que tá do lado desse dupla O? É um hidrogênio. Vamos procurar aqui. Dupla O. Tem aqui, tem aqui, tem aqui. Tem nesses três, né? Cetona, ácido carboxílico e aldeí. Então, vamos lá. C dupla O. Quando de um lado é carbono e do outro também é carbono, é cetona. É isso que tem aqui no composto 3? Carbono e carbono? Não. De um lado é carbono, mas do outro é um hidrogênio. Então, não dá pra ser cetona, não. Tinha que ser carbono e carbono. Bora ver aqui. C dupla O. De um lado é o OH. É isso que eu tenho? C dupla O. De um lado, OH. Não. Então, não pode ser ácido carboxílico. Vejamos o outro. C dupla O. De um lado, tem que ser o hidrogênio pra ser aldeído. Vejamos. C dupla O. De um lado é carbono e do outro é o hidrogênio. Então, é exatamente isso. Esse grupo funcional, esse grupo funcional, C dupla O, H, caracteriza o aldeído. Então, vamos fazer aqui, ó. Desenhar o carbono dessa ponta. Aí, desce ligando com outro carbono. Sobe ligando com outro carbono. Desce ligando com esse carbono aqui. E esse carbono aqui está fazendo uma dupla com o O e uma ligação pra cima com o hidrogênio. Pois isso é exatamente o grupo funcional do aldeído C dupla O H. Esse é um aldeído. Certo, gente? Ana Maria da Guia! A senhora apareceu, estava sumida. Muito bem. Está de volta. Gostando de ver. Bora aqui pro composto 4. No composto 4, Flavio. Nós temos uma outra função orgânica. O que a gente tem que fazer pra identificar? E procurar o diferente, ó. Primeiro é carbono, depois carbono. Tem um carbono aqui, ó, fazendo uma dupla com um oxigênio. Quando eu encontro isso, gente, eu já fico atenta. Por quê? Porque é um C dupla O. Dependendo do que ele tiver do lado, vai modificar tudo. A gente acabou de ver que um C dupla O com o hidrogênio é um aldeído. Mas esse não é o mesmo caso. Viu, Maria? Desse lado aqui, eu tenho carbono. E desse lado aqui, eu também tenho carbono. Então, o C dupla O está entre carbonos. Vamos redesenhar essa estrutura, ó. Aqui é um carbono, aqui embaixo. Sobe, se ligando a esse outro carbono aqui. Desce, ligando a esse carbono aqui. Está fazendo uma dupla com o O. E sobe, se ligando a esse outro carbono. Então, o que foi que eu percebi? Eu percebi que o meu C dupla O de um lado tinha carbono e do outro também tinha carbono. Quando isso acontece, pessoal, o C dupla O de um lado é carbono e do outro também é carbono, eu tenho uma cetona. Essa aí é a butanona. Eu tenho uma cetona. Certo? Eu tenho uma cetona, pessoal. E para finalizar essa questão, a composto 5. Como é que eu faço mesmo? Bom, primeiro você vai procurar o diferente. o diferente de carbono e o diferente de hidrogênio. É isso que você tem que procurar. Então, aqui é carbono, aqui é carbono. Opa! C dupla O OH. Tem uma galera aqui, mas eu quero desenhar a estrutura primeiro. Aqui é um carbono, aqui embaixo. Sobe, se ligando a outro carbono. Desce, se ligando a esse carbono aqui. Esse carbono está fazendo uma dupla com o oxigênio que sobe, se ligando ao OH. Então, o que você vai fazer? Vamos identificar. C dupla O, sendo que do lado é o OH, o que é que eu tenho? eu tenho nitidamente um ácido carboxílico. Um ácido carboxílico. Beleza, gente? Agora, ó, eu vou voltar só aqui rapidinho nas substâncias. vou marcar para vocês colocando o nome bonitinho, tá? Porque a explicação mais detalhada está lá do outro lado. Mas eu vou deixar pronto aqui. Éter. Olha, éter que eu botei. Segura, doida. Éter. Álcool. São os mesmos compostos, tá bom? Aldeído. depois você vai identificar assim, facinho, facinho. Aqui é uma cetona. E aqui é um ácido carboxílico. Só para lembrar, no outro slide que eu vou deixar aqui, ó, já está todo mundo respondido, só que com a explicação. Tá bom? Com a explicação. Vou dar dois minutinhos para vocês copiarem. Dois minutinhos para copiar a resolução. Tá bom. Tchau. Tá bom. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto